Notícia internacional. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele recuou sobre a possibilidade de prisão do presidente russo Vladimir Putin em caso de sua visita ao Brasil para a próxima cúpula do G20. Em declaração nessa segunda-feira, dia 11, ao deixar Nova Delhi de volta à Brasília, Lula afirmou que se Putin decidir ir ao Brasil, quem toma a decisão de prendê-lo ou não é a justiça, não o governo e nem o Congresso Nacional. No último sábado, dia 9, numa entrevista que ele deu numa TV indiana, Lula havia adotado outro tom. Ele disse, o que eu posso dizer é que se eu for presidente do Brasil e se ele, o Putin, for para o Brasil, não há por que ele ser preso. E eu, como presidente, não deixaria. Então, pegou mal. O Tribunal Penal Internacional, que foi criado pelo Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário, considera que Putin cometeu crime de guerra na Ucrânia e expediu um mandado de prisão contra o presidente russo. Por reconhecer a autoridade do tribunal e adotar o estatuto, o Brasil deve, em tese, prender Putin em solo brasileiro, caso ele compareça à próxima cúpula do G20, programada para acontecer em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. Lula mostrou descontentamento com o fato de que muitas potências não aceitam a legitimidade do Tratado Internacional, mas negou que estivesse sugerindo a saída do Brasil a esse acordo. Ô, Marcelo, pegou mal esse negócio aí do Lula, né? Ele mostrou um tremendo desconhecimento com as leis internacionais, né? É, bom, desconhecimento, né? Bom, se você falar de conhecimento, né, será que a gente pode dizer que tem algum, tirando o específico do Foro de São Paulo? Eu acho que ela só ali que tem algum conhecimento, e dentro da turminha ali, né? Porque fora isso, só fala as neiras, viu? Só sai falando besteira por aí, pelo amor de Deus, será que não tem nenhuma trava, ninguém que fala, ó, lá é ele, né? E a primeira danda, a primeira dama, né? Olha, ia falar primeira danda, né? É Janja, né? Fazendo as neiras aí pelo mundo, gastando o nosso dinheiro, gastando, torrando o dinheiro do brasileiro, né? O pessoal do Sul lá passando uma necessidade extrema, e, né, parece que o presidente não está muito aí com a situação daqueles que o elegeram, né? O povo, a partir do momento que é eleito, é presidente dos brasileiros, tem que ajudar todos os brasileiros, estar aí pelos brasileiros, né? Precisaria estar ali nesse evento? Não podia ter mandado vice, ou mandar aí um chanceler, ou mandar algum ministro, alguma coisa, pra representar? Tinha que estar ele lá? E a comitiva que não foi divulgada, né? Pra quê de não divulgar, né? Num governo que nós esperamos aí transparência, por que não divulgar a comitiva, né? Então, é só falar as neiras, né? E depois viu as neiras que falou, do tamanho das neiras que falou, e viu que poderia colocar até o nosso país em situação muito difícil, mas muito difícil, com retaliação internacional forte aí, né? O Paulinho, profundo conhecedor aí das ações e arte da guerra, pode comentar até mais aí, mas, olha, é difícil até comentar, né? Porque nós gostaríamos de ter um efetivo representante brasileiro no cenário internacional, mas o que a gente vê? É uma pessoa rancorosa, né? Uma pessoa que só vê o lado, só olha pelo retrovisor, né? O negócio é só olhar pelo retrovisor, parece que, não sei, mas parece que quer ter alguma coisa, algum relacionamento com o Bolsonaro, né? É a única coisa que eu consigo entender. Tirando isso, eu não consigo ver nada pra frente no Brasil, né? Nada pra frente. São ações, são leis que não buscam um crescimento, não buscam desenvolvimento, a gente nunca cresce em termos tecnológicos, né? Não sei, o Brasil patina, 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 com tantas possibilidades, a gente continua no mesmo patamar, não sai do lugar. Ô, Paulinho, realmente uma coisa que o Marcelo falou é evidente, né? Ou seja, o Lula não tem filtro, ele chega e fala e pronto. Mas num desses falatórios aí pode ser criada aí uma crise internacional. É assim que começam as crises internacionais ou não? É, sem dúvida, né? O Lula não é... ele sabe muito bem o que ele falou. Ele voltou atrás porque ele viu a estupidez que essa fala dele chegou. O Tribunal Penal Internacional, o TPI, foi criado... o Brasil entrou em 2002. Tem 123 países assinando esse tratado. As consequências, Marcelinho, se o Brasil se negasse pra indepute, legalmente falando, seriam nenhumas. Nenhuma. Só que, moralmente, o que aconteceria com o Brasil é que o Brasil não respeita tratado. Então, se o Brasil não respeita tratado, é um par internacional. Essa que ia acontecer. Então, essa fala do Lula é um tremendo absurdo, né? Você vê que o Putin não apareceu na época do Sul, né? Na época dos BRICS, né? Foi falado lá, não aparece aqui que você vai acabar sendo preso. Ele, com certeza, viu? O Santiago também não apareceu na Índia, porque na Índia também ele ia ser preso, né? Porque a Índia também não ia deixar barato. E o Lula fala uma besteira dessa. Eu assisti a entrevista. A jornalista foi indignada. Ela até fez uma cara de espanto quando ele falou isso. Ele falou que o Brasil é um país do carnaval, um país da cervejinha, um país do futebol. E um país amistoso, que recebe todo mundo bem, que não vai prender ninguém, essas coisas todas. É aquilo que eu sempre falo. O Lula é um cara que está na era analógica. O Lula parou na década de 80, né? Onde você não tinha checagem de fatos. Onde a internet não tinha essa velocidade. Os senadores norte-americanos já estão pedindo as sanções contra o Brasil. Hoje. É um absurdo o que o Lula falou. Ainda bem que ele voltou atrás, né? Ele teve um pouco de dignidade e voltado atrás. Mas são coisas que... É a mesma coisa que ele falou aquele dia, né? Que tanto a Rússia como a Ucrânia, elas têm fatores na guerra, né? Os dois têm responsabilidade pela guerra. Só que ele esqueceu de avisar que foram os russos que invadiram a Ucrânia. Coitado dos ucranianos, né? Estavam ali quietinhos e foram invadidos pelos russos. Essas asneiras que o Lula fala mundialmente é... É um negócio, assim, absurdo e que pode gerar sanções, assim, imensas para o Brasil e para os brasileiros, né? Ô, Garuti, é uma questão muito doida essa, né? Do Lula. Eu acho que ele foi pego, né? Ele caiu numa armadilha. Porque a repórter fez essa pergunta sem antes ele saber que viria essa pergunta. Mas o mínimo que ele teria que ter feito ali é justamente, olha, eu prefiro não responder agora essa pergunta. Pronto, passaria batido. Porque no caso da África do Sul, eles tiveram uma estratégia ali. Eles também ficaram apertados quando foram indagados, né? Porque eles também fazem parte desse tratado internacional quando foram indagados. Olha, o Putin vai aparecer ao vivo e aí? Vocês vão prender ele ou não? Aí a estratégia deles era a seguinte. O presidente do país falou, não, ele é sempre muito bem-vindo aqui. Ninguém vai... Eu não prenderia ele jamais. Mas aparece o vice-presidente, que parece que é a oposição, e falou, ah, se ele pisar aqui, ele vai ser preso sim. Então o presidente falou, Putin, é melhor você não vir porque o cara é doido. Pronto, né? Tirou de letra. Agora, quer dizer, jogaram na conta do Lula e ele não teve aquele molejo, aquele traquejo que ele teria em outras épocas. Zé, será que está ficando ultrapassado mesmo o pensamento dele, ô Garuti? Olha, o Lula deu mais uma das dezenas ou centenas, sei lá, de informações de que ele não sabia que existia o Tribunal Internacional. Quantas vezes a gente já ouviu falar que ele não sabia? Ora, ele tem que fugir de entrevista ao vivo ou combinar com os jornalistas internacionais que ele só dá a entrevista com a pauta prévia. Passa pela assessoria de imprensa dele, leva aquele entrevistador dele, das lives dele de mil pessoas acompanhando, por semana que ele faz, onde a pauta é pré-combinada, ele praticamente faz um discurso e as perguntas não são do conhecimento dele enquanto presidente. Ele não sabe quais são os tratados assinados pelo Brasil. Então ele está no turismo. Esse avião que ele quer trocar agora foi chamado do que na época? Aero Lula. Ele deixou combinado como o governo ia funcionar. O Zé Dirceu tratava com o Palocci como é que o Brasil funcionava. E ele foi passear e conhecer os países. Como agora a esposa anterior veio a óbito e ele casou novamente, ele está fazendo um novo turismo internacional, só que na condição de presidente. Então ele não pode dar essas entrevistas sem uma agenda prévia de perguntas e respostas, porque ele não sabe responder ao vivo. Cadê as entrevistas coletivas na saída do Palácio do Planalto? Se ele parar com o carro para falar com a imprensa ao vivo e a cores ali de manhã? Ele nunca vai fazer isso, gente. Ele não é preparado para isso. E aí, essa pegadinha é mais uma delas. E ele não pode dar entrevista coletiva ao vivo. Perfeito? Então ele não sabia. Agora, ele vira e dizer que não sabia do tribunal e que não imagina o Brasil sair do tratado internacional, não está na competência dele, quando ele assinou o Senado, homologou. Então, infelizmente, na mão dessa pessoa, é que o Brasil está e que as urnas eletrônicas elegeram. Só para completar o que o Marcelinho Garuti falou, o Lula está pedindo um Airbus A330 para a Força Aérea Brasileira, que custa 400 milhões de reais. Ele está falando que o Aerolula, esse atual, é muito desconfortável para ele viajar com a Janja pelo mundo afora. Ele quer um A330. Eu acho que a Janja que falou, né, o Paulo? É, 400 milhões de reais já arrumaram. A Força Aérea parece que já arrumou esse avião usado aí, e que era de um shake, alguma coisa assim, que tem uma cama de casal imensa para ele viajar mais tranquilo. É um absurdo. É, tem essa notícia aqui, né? Parece que o Airbus A319 seria trocado por uma aeronave mais moderna e confortável. A opção mais barata pode custar de 70 a 80 milhões de dólares, o equivalente a 400 milhões de reais. E a presidência informa que até o momento não há uma decisão tomada sobre a compra. Mas, por outro lado, acharam aí um avião, parece que é um Airbus A330-200, usado, registrado em nome de uma empresa de leasing com sede na Suíça. E por razões de confidencialidade, o antigo dono não é revelado, mas especialistas dizem que é um shake árabe. E o avião conta aí com quarto, com suíte e chuveiro, que era uma das exigências do Lula, e também uma sala de reuniões e um escritório, para que ele pudesse trabalhar enquanto viaja. É, nessa matéria a gente vê que a intenção dele é realmente viajar aí, né, até o final do mandato, seja o primeiro ou que dobre o segundo também, né, pelo andar da carruagem, né, garoto? Temos aí as urnas. Então, quer dizer, está se preparando aí para viajar bem mesmo, independente de ser a Janjo ou não, parece que esse plano está em andamento, viu, Paulinho? Ou seja, parece que o avião vai ser comprado mesmo, né?